Já lembramos tanto o irmão Rosseio, humilde guerreiro lá do meu sertão Contando contigo o Brasil sobrevive, não temos declive em nossa exportação Todo ano aumenta a graça seu suor, e com muito amor dispensa a nação Só que desta vez vou mais otimista, abraçar com fé o irmão tratorista Gigante querido do meu coração Derrubando matas, gradeando terra, semeia semente, adubando também Carpe de colhendo leva ao benefício, grande sacrifício essa gente tem É esse o motivo da minha homenagem, humilde mensagem inspirada no além Olhando pro céu, a Deus eu suplico, saúde a você e força ao gerico Pra que no futuro seja gente de bem Alô amigos, tratoristas e labradores, um abraço do Roberto e Robertinho O sol castigante queima sua pele, a chuva tão fria mistura o suor Não tem hora certa pra ser o paradeiro O seu companheiro arranjido motor Papel tão decente você desenvolve Ajude e resolve com mil de fervor Aceita essa faixa do disco que eu fiz Que seja pra sempre alegre e feliz São os nossos mortos de fé e amor Amém Amém Amém